Música Meu amorzinho, tudo bem? Olha só o tanto de perfume que tem aqui hoje pra gente se conversar, tá? Vou estar mostrando pra vocês meus perfumes preferidos de 2019 Que eu mais usei, que eu mais gostei Que foi lançamento e não parei mais de usar, tá? Se você gosta de perfume, se você gosta de cheirosinha Já deixa um like e se inscreve aqui no canal, meu amorzinho A gente sempre vem com lançamentos de perfumes aqui no canal Eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de conteúdo Então já deixa um like e se inscreve aqui, tá? Para os próximos vídeos, vamos começar assim Vou começar com um que eu comprei no Carnaval de 2019 Bem dizendo Carnaval E eu não parei mais de usar naquele verão, né? Que tava naquele verãozinho, que eu amei muito Não é de revistas, não é de catálogos Mas é um perfume fácil de encontrar Que é esse daqui, ó, da coleção da Zara Esse daqui, ele vem dois perfumes juntos Tá? Uma coleção que vem dois juntos Vocês já viram na Zara? Vem dois perfuminhos juntos O nome que tá escrito aqui Eu vou deixar escrito aqui embaixo, tá? Não sei falar isso aqui, não Mas é esse nome que tá aqui embaixo Ele veio com mais outra fragrância Tá? E esse foi o que eu mais gostei Gente, ele tem muito cheirinho de verão Um cheirinho assim, muito gostoso Muito gostoso mesmo Não sei nem explicar pra vocês É um cítrico adocicado Muito verãozinho Então eu gostei muito dele Usei muito no verão ano passado Agora que eu troquei, né? De perfume pra esse verão Mas já usei muito ele No verão, no Carnaval Ali até quase o maio, junho Eu tava usando esse perfume ainda Porque ele é muito gostoso E compensa comprar esses kits da Zara Porque sai, eu acho 120 eu paguei Em dois perfumes Então assim, compensa muito, né? Dá pra você comprar com uma amiga aí Pagar metade e metade Super em conta O lançamento que teve O lançamento que teve ano passado Que eu pirei Acho que vocês vão lembrar Tem vídeo dele aqui no canal Que eu amei E de lá pra cá Eu não parei mais de usar É um perfume Que eu uso muito durante a noite Porque eu acho ele forte Pra usar durante o dia Mas pra quem gosta de almoço Pode usar a hora que você quiser Que é o 4Way Glamour Da Avon Eu amo essa linha da 4Way Você sabe que o Infinity É o meu preferido da vida inteira Mas esse aqui O ano passado Tomou meu coração Eu deixei até o Infinity de lado Pra usar esse daqui O Glamourzinho Olha Essa embalagem toda linda Toda preta Toda maravilhosa Então um cheirinho muito marcante É um cheirinho doce Mas um doce Não é enjoativo Sabe? Pra mim pelo menos Não é enjoativo A gente tem uma fixação Maravilhosa na minha pele Então é um perfume Que eu usei muito Principalmente pra sair Durante a noite Tá? Amei Vou ver esse ano também Mas tô falando aqui Porque eu usei muito ele Tanto que ele já tá aqui Mais ou menos Ó Na metade Tanto que eu usei ele Muito gostoso Esse aqui é da Avon Fácil de encontrar Outro da Avon Que tá até acabando Eu usei muito ele Porque eu amo esse perfume É o terceiro ou quarto frasco Deles já que eu tenho E o ano passado Eu também usei bastante ele Que é o Poderosa Da Luisa Brunet Ó Luisa Brunet Poderosa Olha onde que tá Aqui ó Vocês lembram que eu comprei ele No verão também De 2019 Que foi uma coleção Dessa embalagem aqui Ó Foi uma Como é que fala? Edição limitada Dessa embalagem Que só foi pro verão E aí eu comprei Em janeiro do ano passado E olha só Onde que tá Eu usei muito ele Gente Muito Esse perfume Eu falo pra vocês Que ele tem muito cheiro de Rita Vou passar até ele Porque eu não passei perfume ainda Ele tem muito cheiro de mulher rica Sabe? Fume importado mesmo Que esse perfume Cara Tem muito cheirinho Eu gosto muito dele É o terceiro ou quarto Que eu tenho Que eu compro E eu sou apaixonada É um perfume barato Com durabilidade boa Na pé Fixação ótima Cheiroso Toda vez que eu passo ele O povo me pergunta Que perfume que é Que perfume que é Toda vez eu falo mesmo É da Avon Gente É o Poderosa da Avon Maravilhoso Gente Esse aqui Acho que bateu o récord De todos que eu tenho aqui Um que eu ganhei Acho que foi Em novembro do ano passado Outro Acho que foi outubro, novembro E eu amei muito E eu tô usando muito ele Tá até acabando Esse que ele mandou Foi a Cintia Linda Beijo Cintia É o Essencial Olha onde tá Eu falo que eu uso Gente Eu uso tudo As pessoas me mandam as coisas Achando que eu não vou usar Claro que eu vou usar Esse é o Essencial Exclusivo Floral Gente Esse perfume é muito gostoso Sério Todos que estão aqui É gostoso E eu amo Todos Por isso que estão aqui Esse daqui eu uso mais Durante o dia Ou depois eu saio do banho No dia a dia mesmo E eu amo Amo A Cintia do céu É um dos melhores Que você já me enviou Muito gostoso Todos que eu Cintia mando É gostoso Porque ela conhece meu gosto O nosso cheiro é bem parecido Mas esse daqui eu uso muito No dia a dia Gosto bastante Tá só da metade já De tanto que eu uso Essencial Exclusivo Floral Também tem uma fixação Muito boa É mais leve fixação Né? Só que ela também Fica bastante na pele Outro também Que eu acho que foi lançamento Eu usei bastante No ano passado Desde quando eu comprei Eu usei Inclusive eu ficava intercalando Com esses outros dois Que eu mostrei Que eu uso à noite É o 4Way Rebell 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 Não sei falar Esse daqui da Avon Ó Tá vendo aqui onde tá? Ó Passando Tá quase na metade Né? Que a metade é mais ou menos aqui Usei muito ele Primeiro porque eu gosto Do tamanho dele Ó É um tamanhinho Pequenininho Fininho Cabe em qualquer bolsa Então ele é bem fácil De carregar E aí também é um perfume Bem docinho Mas muito gostoso Do jeito que eu gosto Gente É um doce floral Ou doce frutal Esse daqui é frutal Tá? Um doce frutal Se não me engano E eu gosto bastante Usei bastante ele Eu lembro que ele fez um sucesso Quando ele estourou na Avon Quando lançou na Avon Muitas meninas quiseram ele Porque ele realmente É muito gostoso Fixação muito boa É um perfume Que eu também usaria à noite Uso, né? Durante a noite Não uso durante o dia não Eu acho ele forte Por durante o dia Mas é gosto Gosto Cada um tem o seu Tá? Se você gosta O seu portador O que você quiser Deixa eu ver aqui Próximo Esse eu também Você sabe que é o amor Da minha vida Esse perfume aqui Esse perfume aqui É o amor da minha vida Vocês sabem Indiquei pra vocês Muitas meninas compraram Que é o Aqua Vibe Dança Muito triste estou Estou economizando ele, ó Porque ele saiu de linha Ele descontinuou na Avon Não vende mais Não terá mais na Avon Até onde a gente sabe Ele tem uma coleção Na verdade, né? Acho que são três Dessa linha aqui Da Aqua Vibe E o Dança foi o que eu mais gostei Que eu mais comprei Desde presente Aqui foi um perfume gostoso Esse perfume é muito verão Ele é verão todo Verão, verão, verão Cítrico, sabe? Também tem uma fixação Muito boa na pele Se você tomar banho O negócio está em você ainda Entendeu? É assim isso daqui Usei muito Estou só economizando Porque não tem mais, né? Nunca mais voltei esse perfume Até que a dona Avon Traga eles de volta, né? Porque eu espero que sim Mas enquanto não Vou estar economizando sim Porque eu amo ele Tá? Muitos de vocês compraram Através dos vídeos Que eu falava muito dele E todos que compraram Gostaram Então Queridinho Aí outro gostosinho Esse é mais forte, né? Esse é bem doce mesmo Pra quem gosta de perfume Doce melado Que é o Baunilha Da Eudora Usei bastante Ele também, ó Tá aqui já É um perfume que fixa Que preguina Que não sai nunca mais Da sua pele Da sua roupa Você lava a roupa O negócio está lá ainda Eu falei pra vocês Que eu comprei ele Porque ele me lembrou muito A linha da Victoria's Secret O Vanilla Que eu usei Eu usava muito A minha adolescência toda Até os meus 23 25 anos Eu usava o Vanilla Da Victoria's Secret Depois eu não comprei mais E quando eu achei Esse daqui da Eudora Eu achei eles idênticos Inclusive até falei pro Ed Ed Veio aqui e falo Sully É o próprio É ele É ele na versão brasileira É muito gostoso esse perfume É muito Vanilla mesmo É muito É muito baunilha Muito Se você que não gosta De perfume melado Acho que você não vai gostar Mas pra quem gosta de Vanilla Vai amar isso daqui Eu comprei ele Na época ele E o creme de corpo E o creme de corpo Eu ainda tenho um pouquinho ainda Esse daqui eu tenho até Um estoque dele Porque eu uso bastante Mas é um perfume Que eu também uso A noite Assim Tarde pra noite Sabe Porque ele é bem melado Bem melado Mas eu gosto Mais gente Eu gosto Outro perfume Penúltimo Que cara Não preciso nem falar Que vocês sabem Que ele foi o meu amado De 2019 Eu acho que é um dos perfumes Que eu mais amei E mais me surpreendi Em 2019 Fiquei de cara Porque eu não tinha tido Uma experiência tão boa Com perfumes Em relação a essa marca Mas quando esse chegou Mas quando esse chegou Meu amor Ele ganhou meu coração Assim ó De graça Que foi qual Florale Da Abelha Rainha Onde tá É também outro Que eu economizo Porque eu gosto dele De tudo aqui Que eu falei até agora Esse cheiro aqui Não tem nada a ver É um cheiro Que eu nunca vi Sério É um cheiro Que eu não conheço Sempre um perfume Lembra outro Mas esse aqui ó Nenhum me lembrou ainda De tão diferente E gostoso Que esse floral Ele é De verdade Antes de eu comprar ele Eu tive experiência Com outros perfumes Da Abelha E não tinha gostado tanto Pra falar a verdade Pra você Não tinha gostado tanto Então quando chegou ele Eu fiquei meio assim De comprar Mas comprei Antes eu comprei Isso foi a Marcele Que me enviou Isso aqui Quando chegou Acho que foi a Marcele Que me enviou Quando ele chegou Eu fiquei muito surpresa Eu fiquei muito feliz Eu fiz um vídeo Eu fiquei gritando Falando que eu tinha Amado, amado, amado Porque eu não tinha Tido uma experiência Tão boa Com perfumes da Abelha Então quando chegou Esse daqui Meu amor Maravilhoso Ele é muito gostoso Fixação ótima Durou na minha pele Umas 8, 9 horas Direto Assim sabe O cheiro Fui tomar banho O cheiro tava em mim ainda Eu falo que a O teste Com perfume bom É você entrar no chuveiro E o vapor do chuveiro Isalar o perfume Que tá o dia inteiro Na sua pele Se isso acontecer O perfume é bom Entendeu E com esse daqui Acontece isso Aliás com todos Que eu falei aqui Vou pro banho Quando eu chego no chuveiro Que tá aquele vapor do chuveiro Aí sobe o cheiro do perfume Pronto O perfume é ótimo Maravilhoso Pode comprar de novo E esse é assim também Tá Gostei muito Parabéns De abelha rainha Sempre vou falar isso Porque eles voltaram Com essas linhas De perfumes Todos maravilhosos Inclusive aquele da Não aqueles de adolescente Da abelha rainha Vou deixar uma foto dele Aqui pra vocês verem Esse também é maravilhoso É maravilhoso o perfume Gente É um cheirinho também Muito diferente Que ninguém tem Não tem aqui em casa Um cheiro desse As meninas amadas As crianças que usaram Eu ganhei da Marcelle Mas elas que usaram E eu não tenho Nenhum outro perfume Com cheirinho desse Esse da abelha rainha Que ela me enviou Tá Então esses dois Esse e esse São os meus preferidos Por enquanto Da abelha rainha Maravilhoso Por último Que na verdade É o que eu mais estou usando Nesse verão Verão 2020 Desde quando Eu fui pra praia Ou pra piscina Primeiro né Fui pra praia E aí Nesse calor Que eu não tô fazendo O perfume que eu mais estou amando usar Que me enviou Foi a Cintia É esse daqui O Natura Todo Dia Aquele Uva Verde E Águas de Coco Bem praia mesmo Bem praia total Esse daqui Foi a Cintia Que me enviou Olha só Ele vem bem cheio Esse perfume Eu tenho usado só ele Porque ele tem um cheirinho Assim muito Fresco Sabe O jeito que eu gosto Mesmo pro verão Porque ela é quente Né gente Não adianta que eu fosse Aquela coisa quente Aquela coisa Bafurida Então eu gosto De coisas fresh Coisas cítricas Coisas leves Né Passando durante o dia E esse é o que eu mais Estou usando Tá Também tem uma fixação Muito boa Como todos Ficamos na Natura Tem uma fixação Ótima Não tem o que questionar Em relação a isso E esse que eu estou Amando usar Tá Pra vocês anotar Aí ó Uva Verde E Águas de Coco Se eu não me engano Ele ainda tem No site da Cintia Tá bom Os links da Cintia Estão todos aqui embaixo Pra você lá Dar uma olhadinha No site dela Da Natura Tem um monte de coisinhas Em promoção Ainda da Black Friday Então é bom Você dar uma olhadinha lá Esse daqui Se eu não me engano Ele ainda tinha Lá no site Tá Na revista Não sei se tem Mas no site ainda tem Ela vai comentar Aqui embaixo Se tem ou não Na revista Mas no site Deve ter com certeza Tá bom Maravilhoso Que pronto Meu amor Perfumes amaros 2019 São esses Com certeza Comenta aqui embaixo Se vocês Tem algum desses perfumes Tá Se vocês não tem Qual que vocês gostariam De ter Qual O que você acha Da fixação Desses que vocês tem Tá Comenta muito aqui Porque ajuda também Outras meninas A saber um pouquinho mais Sobre os produtos Tá bom Não esquece de avaliar Com um like bem bonito Bem cheiroso Bem maroto E se inscreve aqui No canal também Porque a gente sempre tem Coisas boas aqui De perfume Então você que é amante De perfume Se inscreve aqui Com a gente Tá bom Um beijo Meu amorzinho Aqui ó Aqui dentro Aqui dentro Esse coração No E a gente se vê A gente se vê amanhã Aqui no canal Tá Beijo E até amanhã Tchau